E esta tarde, artistas e instituições do Estado estiveram reunidos numa conversa aberta sobre a formalização da classe artística. Uma sessão de esclarecimentos e informações sobre o Estatuto do Profissional da Arte e da Cultura. Promovida pelo Ministério da Cultura e Indústrias Criativas, em parceria com o Ministério das Finanças e do Fomento Empresarial, pretende-se com esta conversa sobre a formalização da classe artística informar de todo o processo, que com certeza irá trazer vantagens para os artistas. Eu me sinto que tem vantagens, porque já não tenho contato também como cidadão, como profissional normal, e toda a gente a considera o trabalho digno, porque eu vou saber que para a nossa cultura, música, arte, não é um trabalho para o seu país. Então, eu me acredito que esse é um processo que depende de nós também, ainda não tente a entender, mas nem que ele também afeta diretamente, então, já que aquele processo não tem que bater a adaptar, não tem que bater a ajustar, mas também me tente ali também para acompanhar e para fazer parte dele. O workshop ali é tão importante para a moda, está trazendo suas dúvidas em relação à formalização, e está trazendo seu benefício, então é claro que a gente é encorajada a formalizar, e pede a qualquer outro artista também para a formalizar, e também melhora a nossa situação bastante. Para esta conversa aberta, com foco no Estatuto do Profissional da Arte e Cultura, o Ministério da Cultura e Indústrias Criativas convidou quadros de várias instituições do Estado para falarem do processo de formalização. Os artistas tiveram a oportunidade de serem esclarecidos. O ministro Abrão Vicente tem abordado há algum tempo essa necessidade de formalização, pois considera que é essencial. Nós não podemos continuar a distribuir apoios nem aos artistas, nem às pessoas que mais precisam, sem dá-las de facto mecanismos e instrumentos de alta suficiência. E é nessa perspectiva que a formalização do artista passa. Primeiro, nós criamos todo um quadro legal que defende o direito de propriedade intelectual. Criamos a lei quadro que formaliza e legaliza a cobrança dos direitos do autor através das entidades gestoras. E criamos agora, em parceria com o Ministério das Finanças, a possibilidade do enquadramento das carreiras artísticas e profissionais artísticas através do REMP, dando a possibilidade de autofaturação, de contribuição a taxas muito baixas, quer do IVA, quer dos impostos individuais, quer da Segurança Social. Criando aqui uma possibilidade dos artistas poderem, querendo, assumir a carreira de artista como algo profissional. O que nós queremos é que os artistas tenham uma atividade empresarial formalizada, tenham acesso à formação profissional, tenham acesso ao financiamento, contribuam para o pagamento dos impostos, mas também contribuam para a Segurança Social, porque é fundamental que os artistas tenham acesso à saúde, à reforma, mas também contribuam para que o país se desenvolva pagando os seus impostos. Mas de forma célere, para uma facilidade, nós temos o regime hoje do REMP, para as micro e pequenas empresas temos a autofaturação e a autofaturação eletrónica, até mil contos de faturação por ano, ninguém paga nada. E não paga nada, mas tem acesso a todos os direitos, nomeadamente à saúde, à reforma, no que tange a Segurança Social no futuro. E, portanto, tudo isso é importante, dando informações aos artistas para que eles possam formalizar-se. Quero, ministro, com essa formalização da classe artística, que haja uma mudança de atitude em que cidadãos sejam responsáveis, ajudando o Estado a ter informações. Formalização da classe artística acontece no âmbito da décima edição do AM.